Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou aqui fazer um vídeo pra vocês reagindo a... não sei se é nova, não sei nem dizer o que é isso aqui. É MC Loma e as Gêmeas Lacração, beleza? Vamos lá? Vamos ver aí como que fica aí. Então vamos lá. Pelo menos, no começo do clipe aqui, o lugar é bonito, hein? O lugar é bonito. Bicho. Começou com esse tal de ser brútil, ser brútil. E tem um cara aqui, batendo pedra pra fazer fogo ali. Só que ele bate a pedra, antes dele bater a pedra, já tá fazendo barulho antes, antes de bater a pedra, já tá fazendo barulho. Vamos lá. Esse tal de ser... eu queria entender o que é esse tal de ser brútil. O que é ser brútil? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô risada, Dandê! Só subiu. Deus do céu, meu Deus do céu. Na boa, já começou horrível. Aquela tal de treme-treme é a melhorzinha que tem. A melhorzinha que tem, a tal da treme-treme. Já esse daqui, o lugar é lindo, magnífico, bonito, maravilhoso, tudo de bom. Mas a música já começou a desejar. Aí, ó. Ave Maria. Deus do céu, meu Deus do céu. 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 Já começou... O que que será que vem aí? Ou você aguenta Ou você senta Ou você aguenta Ou você senta Ela tem a língua presa Só pode ser isso Que ela falou Ou você aguenta ou você senta Ou você aguenta Ou você senta Ou joga bunda É isso Deixa eu dar uma adiantadinha aqui Agora quem está cantando aqui Não é a principal É uma das gêmeas Que está cantando Beleza É uma das gêmeas Vai sentando devagar Eu não consigo entender Como é que uma música dessa Faz tanto sucesso Queria uma explicação O porquê faz tanto sucesso Uma coisa dessa Mas enfim Não estou criticando nem nada É opinião minha Cada um tem um gosto diferente Ela está tipo pique sereia Com vestidão Assim da traseira grande Tipo sereia Já escutei três músicas dela E ela fala desse tal de Sebrutio E esse tal de escama só de peixe Por que que ela não fala Não explica O porquê desse tal de Sebrutio E escama só de peixe Queria saber o porquê O que que significa isso Se ela já falou também Não vi Não sei E eu queria saber Beleza Então vamos lá Ela tem a língua presa mesmo Você senta Ou você desce 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 O lugar aqui é bonito Vou dar mais uma adiantada Ela está tipo meia sereia Meia cleópatra É isso? Que ela dá uma Não consegui entender Mas Beleza Vamos lá Agora está em um lugar Com água suja Com a prancha de sorbo E um barquinho de fundo Meu Deus do céu Vamos partir para uma outra Que eu vi ontem Lá para você Show de bola Pitel mesmo Essa é Pitel Sabe de quem eu estou falando? Aqui O nome É a Dani Russo MC Pocahontas E Nayara Zevedo Essa aqui Essa aqui Essa aqui Eu vou te dizer Viu? Essa aqui Na moral Com todo respeito Ô mulherzinha Deliciosa Viu mano? Pelo amor de Deus É muito deliciosa Sabe de quem eu estou falando? As três São lindas Maravilhosas E Maravilhosas E deliciosas Mas A Dani Russo Sensacional Viu mano? Sabe aquele ditado Que você escuta Por aí Come com os olhos E lambe com a testa É isso aí Puta que pariu Desculpa o palavreado Mas ó Olha quem voltou Na moral Essa Dani Russo É maravilhosa Viu mano? Sensacional E agora ela está com o cabelo Meio claro Não sei o que é Se é o cabelo dela mesmo Não pode ser o dela Naturalmente Está com o cabelo Meio claro assim E tal Maravilhosa Na moral Essas três juntas aí mano Puta merda Viu Vou te falar É de parar o Brasil mesmo Viu Meu Deus do céu É muito maravilhosas Muito deliciosas Olha As meninas Muito da hora Ó E voltou Que voltou Daquele jeito Mano Olha Maravilhosa Magnífica Mesmo Viu Vou te contar Viu Parabéns Se eu tivesse Esse sorte É nóis As meninas As três voltou Que voltou Virado no jiraya Mesmo Viu mano Voltou Que voltou Pra arregaçar Tudo mesmo Porque eu vou falar O teuzinho Delicioso Viu mano Pelo amor de Deus Nunca vi tanta gostosura Numa mulher só Numa não Nem três mulheres Taka raba Taka raba Vocês estão com a raba mesmo Viu mano Olha Vocês estão com a verdadeira raba Rabas e raba Tão de parabéns com essas rabas que vocês têm Viu Sem comentários É aquele velho ditado mesmo Viu Combe com os olhos e lambe com a testa Mas enfim Vou falar pra vocês Viu Vocês estão de parabéns Parabéns mesmo Parabéns mesmo Viu Parabéns Maravilhosas Deliciosas Gostosas Tudoosas Tudoosas mesmo de verdade E mais Eu vou ficando por aqui Beleza Deixe aquele joinha Maroto Valeu E é nóis Maravilhosas Maravilhosas Maravilhosas